E a gente começa mostrando que no estado de São Paulo foram registradas quase 4 mil denúncias de violência contra o idoso só no primeiro semestre deste ano, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2017. As políticas públicas que estão sendo adotadas ainda não tem dado o resultado esperado. Esta é a Vila Dignidade em Rio Preto. Aqui vivem idosos com renda mensal de até um salário mínimo e poucos vínculos familiares. Gente como o seu José, que já sofreu muito ao longo dos seus 72 anos. Para o aposentado, a sociedade deveria cuidar melhor dos mais velhos. O que deveria acontecer era ter mais respeito, mais carinho, mais amor pelos idosos que já lutou tanto pela vida e já criou seus filhos lutando, sofrendo, mas com dignidade. A Vila Dignidade é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Habitação, a CDHU e as Prefeituras dos Municípios Paulistas, que oferece moradias de graça com casas adaptadas e proteção social a pessoas idosas. O idoso que está com os vínculos fragilizados, que não tem mais condições de estar morando com a família, quer ter seu cantinho, ele tem que procurar o CREAS, fazer a inscrição. Aí vai ser avaliado por um equipe multiprofissional, se ele tem critérios para estar entrando aqui. E na casa ele tem toda a autonomia, ele pode receber visitas, ele tem os grupos operativos, os grupos reflexivos com assento social. Mas mesmo tendo programas de acolhimento à pessoa idosa, o número de casos de violência registrado ainda assusta. Só no primeiro semestre deste ano, foram 3.946 denúncias. De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, os episódios de violência mais comuns são de abuso financeiro e econômico, negligência e de violência física e psicológica contra os idosos. Você que está nos assistindo, vê a diferença no dia a dia de um idoso, quer ser o vizinho, quer ser o parente, começa a ficar retraído demais, procura ajuda, procura no Disque 100, que talvez a gente possa auxiliar, se for esses casos de violência contra os idosos. Nós já mostramos aqui no SBT Interior o sofrimento de idosos vítimas de violência. Dona Maria sofria agressão física e verbal, além de abuso financeiro por parte do próprio filho. Eu tinha medo dele, eu tinha medo, eu senti muito medo deles. O secretário ressalta que os números com relação à violência contra o idoso são altos, mas podem ser ainda maiores. Isso porque muitas situações não chegam a ser denunciadas e notificadas. Ele afirma que toda a sociedade precisa criar uma cultura para o envelhecimento, observando a garantia dos direitos. A gente tem que mudar isso, para isso nós temos os centros de convivência do idoso, nós temos o centro dia do idoso, que são espaços para aumentar esses vínculos afetivos. Várias ações nessa rede de proteção, que não é só a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é uma visão do governo. Para Dona Elza, ainda estamos distantes do cenário ideal no tratamento com o idoso, mas temos sempre que procurar melhorar. Se a nossa sociedade mudar esse foco tão ingrato em relação aos idosos, eu acho que eles vão ter a ganhar. Importar com o nosso próximo, ter respeito e amor por aqueles que estão em abandona. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.